Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Jair Bolsonaro grava participação no programa Silvio Santos para defender a reforma da Previdência Em entrevista exclusiva, o presidente comenta a crise na Venezuela e diz que Nicolás Maduro não manda nem em si mesmo Em Caracas, Maduro marcha ao lado de militares e a justiça manda prender o opositor solto por soldados rebelados Divulgados os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Presidentes da França e da Itália lembram os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Serazade Boa noite! Boa noite! A polícia prendeu hoje um suspeito de vender o revólver usado por um dos jovens que atacaram a escola Raul Brasil em Suzano na Grande São Paulo Ele é o quinto acusado de participação no massacre que ocorreu em março deste ano e deixou 10 mortos Geraldo de Oliveira Santos Uma médica levou uma pedrada de uma paciente em Jandira, na região metropolitana de São Paulo A pedrada foi dentro de uma unidade básica de saúde Pobo, né? Nós tentamos contato com a prefeitura de Jandira, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta A polícia pediu a prisão de um homem que espancou um comerciante na zona leste de São Paulo e que morreu três dias depois A brutalidade chocou até os policiais Um humorista de 37 anos morreu durante uma briga de bar em Belém As agressões foram gravadas A polícia divulgou hoje as imagens do resgate de uma jovem que havia sido sequestrada em Jaú, no interior de São Paulo E que passou mais de 24 horas em cativeiro No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem que praticava roubos disfarçado de gari As imagens mostram A cada hora, 19 celulares são roubados no estado de São Paulo Um tipo de crime que, em março último, cresceu mais de 7% em comparação com o mesmo mês do ano passado Mas tem que trabalhar, né? A cada três dias, uma criança ou adolescente é vítima de bala perdida na região metropolitana do Rio de Janeiro Hoje, uma estudante foi atingida a caminho da escola Vamos a outras notícias pelo Brasil As ambulâncias do SAMU chegou a demorar até 12 horas para atender pacientes em São Paulo A Organização Mundial da Saúde recomenda 12 minutos Segundo funcionários, atrasos pioraram depois da reestruturação do serviço feita pela Prefeitura há dois meses Nos Estados Unidos, pesquisadores comemoraram um feito inédito na medicina Pela primeira vez, um drone foi utilizado no transporte de um órgão para transplante O Ministério da Educação voltou atrás e vai avaliar a alfabetização das crianças do segundo ano do ensino fundamental já este ano Para economizar, a avaliação será por amostragem e não mais com todos os alunos Se no mês passado, a avaliação da... Um novo regimento para escolas públicas proposto pela Secretaria de Educação do Distrito Federal Autoriza a revista de pertences dos alunos e a perda de pontos nas notas por mau comportamento ... da Catarina para um encontro com o Evangelho Especialistas alertam para a dificuldade de conter o avanço da chikungunya no Rio de Janeiro Enquanto a média de casos do país vem diminuindo, no estado a doença não para de crescer Eu tenho aliança Há condições paratemporais entre o oeste paranaense e grande parte de Mato Grosso do Sul A chuva vem forte, com rajadas de vento e granizo O temporal é causado por um sistema de baixa pressão na altura do Paraguai A chuva retorna para o sul do país devido à aproximação de uma frente fria A mínima é de 25 graus em Natal e de 23 em Rio Branco A tarde chega aos 30 graus em Florianópolis, 32 em Salvador e 31 no Rio de Janeiro Em Fortaleza a chuva é pontual e isolada Os termômetros chegam aos 30 graus São Paulo tem manhã de tempo firme com temperaturas em elevação Mas estão previstas pancadas no fim do dia Um grupo formado por teólogos e sacerdotes ultraconservadores Publicou uma carta aberta acusando o Papa Francisco de heresia A justiça da Venezuela mandou prender hoje o opositor Leopoldo Lopes Que foi solto no começo da semana por militares contrários ao regime de Nicolás Maduro Nas ruas o clima ainda é tenso Desde a terça-feira os protestos já deixaram 4 mortos e quase 300 feridos Uma demonstração O brasileiro pretende dar um jeitinho para garantir o presente do dia das mães É 2 em cada 10 consumidores pretendem dividir os custos com a família Campeonato Brasileiro Santos e Fluminense empatam neste momento na Vila Belmiro No Rio Botafogo está perdendo no Bahia Ontem o São Paulo ganhou fora de casa e agora divide a liderança com o Atlético Mineiro Foram sorteados hoje os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil O Internacional enfrenta homenagens marcaram o quinto centenário da morte do artista e inventor Leonardo da Vinci O presidente da França e o da Itália visitaram o túmulo do gênio renascentista Há exatos quinhentos Uma boa noite Boa noite Brasil Tchau Tchau